Romanos 8, Romanos capítulo 8, versículo 28, 29 e 30. Diz assim o texto da palavra de Deus. E aos que chamou, a esses também glorificou. E aos que glorificou, a esses... Perdão. E aos que glorificou, a esses... Está errado aqui. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém, irmãos? Pode se assentar? O texto estava certo, a leitura que estava errada. Na minha mente estava... Agradecemos a Deus por esse privilégio que tem nos dado, de estar junto com os irmãos. Reunidos aqui no nome dele, para proclamar o nome dele, para bem dizer a ele. Somente ele é digno. Agradeço aos irmãos também, por essa oportunidade que os irmãos me ofertam. Sou abençoado, porque a gente, costumeiramente, fazemos as nossas devocionais, ouvimos ali um sermão ou outro, estudamos a Bíblia, mas daquela forma displicente, sem muita preocupação. E quando nós estamos diante da responsabilidade de transmitir a palavra de Deus, a gente se empenha um pouco mais, e isso faz com que a gente seja mais abençoado, mais edificado. A gente vai aprendendo um pouco mais acerca da palavra de Deus. Os irmãos já sabem que eu sou bem abaixo dos demais aqui, tem muitos presbídeos aqui hoje, até fico constrangido, acanhado. Então vamos fazer apenas uma devocional, para a gente continuar sendo edificado como estamos sendo até agora aqui neste culto. Um culto muito agradável, embora não é para nós, é para o Senhor Jesus, mas a gente sente prazer nisso, em glorificar nosso Senhor, em cantar canções bíblicas. A gente lembra ali vários textos, foi projetado aqui, a gente cantou esses textos, e isso por si só já é edificante para nós. Mas aqui tem também uma porção da palavra para a gente abastecer um pouco mais a nossa alma. Um texto bem conhecido, um texto bem conhecido, a gente já ouviu várias vezes essa citação, já pronunciamos, talvez já ouvimos várias pregações acerca dela, mas a Bíblia é um livro que não vence, não tem data de validade. Qualquer momento vai ser um livro atual, vai ser um livro que vai ter poder de edificar as nossas vidas. E seja qual for o texto que a gente venha ler, se a gente estudar ele profundamente, a gente vai ver que tem uma razão, um porquê disso estar registrado para a nossa edificação. É isso que o apóstolo diz, que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para a nossa edificação, para que a gente venha a ser aperfeiçoado, para que o homem de Deus seja plenamente habilitado para toda boa obra. Então temos aqui mais um texto para a gente sermos edificados. O que me levou a refletir um pouco nesse texto, é mais aquela percepção do dia a dia, quando a gente vai nos nossos relacionamentos cotidianos, falando com algumas pessoas, que elas conhecem Deus, conhecem a nomenclatura Deus, não conhecem Deus do relacionamento, é aquela pessoa que conhece o salmo do pastor, mas não conhece o pastor do salmo, não tem aquela intimidade, aquele relacionamento, aquele temor. E muitas dessas pessoas que dizem que conhecem a Deus, elas começam a citar coisas, tendo aquilo como verdade, é o ponto de vista delas, e elas fazem disso uma regra para a sua existência, e acham que todo mundo tem que estar de acordo com isso. Quando na verdade a gente entende que a Bíblia, ela é muito direta e não tem meio termo, não tem como a gente ficar em cima do muro, as verdades que são ditas na Bíblia são verdades por completo. E a Bíblia, o apóstolo falando, a gente toma isso como para nós, o apóstolo Paulo diz assim, que ele foi chamado para pregar todo o conselho de Deus, não apenas parte disso, não apenas meia-verdade. Meia-verdade são piores do que inteiras mentiras, porque confundem mais. Então, assim, é comum da sociedade, aí afora, das pessoas, terem essas experiências com Deus, mas sem ter realmente convivência com Deus, relacionamento com Deus a sério. Mas é baseado naquilo que elas veem no Facebook, no Instagram, aquelas mensagens compartilhadas, que as pessoas dizem lá que se você não compartilhar dez vezes, você não vai receber a benção, tem que mandar para vinte amigos, para não quebrar a corrente. A teologia dessas pessoas é baseada nisso. É nos acontecimentos, se der certo é de Deus, se não der porque não era de Deus, e um pouco, para não dizer, muito distante da palavra de Deus. As pessoas, elas entendem que elas fazem parte, no geral, fazem parte daquele grupo que, de fato, Cristo morreu, ressuscitou, trouxe salvação, trouxe nova vida, quando, na verdade, elas não fazem, não fazem ainda. Poderiam fazer um dia, mas não fazem. Jesus disse que a fruta diz que espécie é a árvore. Pelos frutos vocês vão conhecer a árvore. E assim nós sabemos que serve para todos nós. Não basta a gente estar aqui na igreja hoje, dizendo que nós somos cristãos, ter uma Bíblia debaixo do braço, cantar belas canções. O que diz que a gente, de fato, é crente, servo de Cristo, discípulo de Jesus, é o que nós fazemos. E nisso conhecerão os que são os meus discípulos. É se a gente faz o que Ele manda. Se vocês fazem o que eu mandar, Jesus está dizendo a vocês, são meus discípulos. Cantar que Jesus é Senhor sem se curvar diante desse Senhor, é uma cantiga vazia, que denota uma falsa existência em nós. Paulo está dizendo assim, olha, ele começa o texto dizendo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E como eu disse a princípio, as pessoas gostam desse texto, porque elas entendem que o universo está conspirando ao seu favor, Deus está trabalhando ao seu favor, ao meu favor, Deus está nesse negócio, então as coisas estão acontecendo de uma forma para o meu bem final. As pessoas começam a distorcer o que, de fato, é bíblico, lindo, maravilhoso e poderoso, mas que não tem nada a ver com essa poesia bela que as pessoas pronunciam para deixá-las com potencial mais ativo no seu dia a dia, aquilo que elas ouvem dos coaches espirituais por aí e fora. Agora, nós lemos de uma forma enfática do apóstolo Paulo, dizendo assim, olha, nós sabemos, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Primeiramente, a gente deveria destacar aqui, que coisas são essas que Paulo está dizendo? São, de fato, todas as coisas? Quando a gente olha para a nossa existência, para o nosso dia a dia, talvez a gente, com a falsa ilusão, poderia utilizar esse texto para alimentar os nossos pecados? Afinal, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e você vai dizer, eu amo a Deus, porque eu canto aquela canção dizendo que eu amo. Acabamos de cantar aqui, eu te amo, como é que é? Até esqueci. Meu Deus, eu te amo, enfim. Então, nós amamos a Deus? Então, todas as coisas vão cooperar para esse bem. Na verdade, o texto está se referindo às bênçãos que Deus, de fato, traz em nossa vida. Através, primeiramente, aqui, do Evangelho. Paulo, antes de falar qualquer coisa, ele fala da Bíblia. Ele fala da Bíblia. O Evangelho de Jesus Cristo mostra o benefício que Cristo trouxe a nós por meio da sua salvação. Primeiramente, essa coisa, esse fato de Cristo ter morrido na cruz pelos nossos pecados, cooperam para o nosso bem. Eu acho que, para a gente ficar melhor aqui, eu acho melhor a gente definir primeiramente aqui que bem é isso. Porque senão dá a ideia que a gente está falando de uma coisa que não tem nada a ver com a realidade. Talvez você está pensando no seu benefício final, e não é bem isso. Paulo, ele diz para nós que todas as coisas concorrem juntamente, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o próprio texto, à frente, vai dizer que bem é isso. De serem conformes à imagem do Filho de Deus. Está explícito aqui. Então, para a gente deixar estabelecido aqui e não cair nessa conversa que algumas pessoas contam aí afora, que o bem é um bem momentâneo, finito. Olha, Deus está trabalhando a sua vida, irmão, o seu casamento. Porque o texto diz lá, todas as coisas cooperam para o seu bem. O seu emprego vai melhorar, você vai ser promovido. Não há nada de errado dizer que Deus está trabalhando para ter um casamento bem-sucedido, bem-aventurado, um emprego digno. O errado é a gente pegar o texto e aplicar para isso. Não é isso que o texto está dizendo. O bem aqui está bem explícito, todos nós sabemos. É ser conforme à imagem do Filho de Deus. Esse é o bem. E como é que isso acontece? Como eu disse, estava dizendo, isso acontece por meio do que Cristo já fez por nós. Cantamos aqui que Ele executou o seu plano. Isso é bíblico. Ele veio e morreu pelos pecadores. Ele deu a sua vida. Ele se fez justiça. Ele fez aquilo que nós não poderíamos fazer. Então, essa é a coisa principal que coopera para o bem. De ser conforme a imagem dEle. Essa é a intenção, talvez a intenção primária. Desde a eternidade passada, quando nada existia, Deus já tinha a intenção de fazermos conforme a imagem de Jesus. O pastor pregou sobre isso, há um tempo atrás, em Efésio. Quem tiver curiosidade, depois pergunta para ele. Quando Ele fez o homem, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Havia já a intenção de Deus de fazermos conforme a sua imagem e semelhança. O pecado entrou e não como um intruso que pegou Deus desprevenido, porque já era também do conhecimento de Deus que isso aconteceria. Por isso, o Cordeiro de Deus já havia sido anunciado como o nosso bendito Redentor, o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então, isso já estava estabelecido por Deus. Então, isso, juntamente com as demais coisas que Paulo vai mencionar, a própria carta de Romanos, quando ele diz no capítulo 5, lá no comecinho, olha, sabemos que as tribulações produzem, ele vai dizer uma série de coisas. As coisas que vão nos acontecendo, elas têm uma intenção. Isso eu estou falando para quem de fato já conhece a Cristo, se relaciona com Cristo, é servo de Cristo. Todas essas coisas que não são, e aí eu faço questão de dizer que não são coisas estabelecidas pela nossa ordem intencional de provocar a Deus, porque, entendo o seguinte, se nós somos filhos de Deus e cremos em Jesus Cristo, nós não temos nenhuma intenção de tentar o Senhor. Então, essas coisas que vão nos acontecendo, desde o começo, desde antes de a gente conhecer a Cristo, porque a palavra de Deus diz que Ele nos amou primeiro, Ele nos conheceu primeiro, e é isso que o texto vai dizer à frente. Todas essas coisas estão concorrendo juntamente, estão cooperando, estão trabalhando juntamente para o bem maior de nos transformar segundo a imagem de Jesus Cristo. O próprio texto anterior aqui, os versículos anteriores, diz que a gente conta com a ajuda do próprio Espírito Santo, a gente às vezes não sabe como orar, orar como convém, a gente não sabe o que pedir, como pedir, mas o Espírito Santo que Deus derramou sobre a igreja, sobre nós, nos ajuda nessas intercessões com gemidos inespremíveis, para que esse bem de sermos conforme a imagem de Jesus Cristo, esse bem de sermos libertos de todo o nosso cativeiro pecaminoso, de conhecermos a liberdade da glória de Deus, como é descrito também nos versículos anteriores aqui, possa, de fato, acontecer um dia. E aí, só mais uma vez, eu quero enfatizar a certeza que o apóstolo Paulo tem sobre isso. Ele diz, nós sabemos disso, nós cremos nisso, nós confiamos nisso, nós sabemos dessas coisas. Isso deveria trazer segurança para nós se nós sabemos dessas coisas. Se nós sabemos que isso é uma verdade, isso deveria nos encher de esperança, de segurança nos piores momentos da nossa vida. Quando a gente depara com situações quase intransponíveis, circunstâncias que a gente acha que a gente não vai ter condição de suportar, são momentos que Deus está utilizando para o benefício futuro em nossa vida. Futuro que começou lá na eternidade e que termina na eternidade. É isso que o texto vai dizer a seguir. portanto ou porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou. Ou seja, o nosso Deus que lá na eternidade teve um relacionamento conosco, diferente do que os irmãos não pode falar de mentir. dos irmãos que acham que Deus é apenas um ser que conhece o futuro porque visualizou lá na frente como é que as coisas seriam. Deus de repente olhou para o irmão César e o irmão César lá na frente vai e me quer então deixa eu já predestinar ele aqui para a salvação. Deus não precisa disso porque o futuro só existe porque ele estabeleceu. O futuro é porque ele decretou e não porque ele conhece. Se existe é porque Deus decretou esse futuro. E o conhecimento aqui nós sabemos que não tem a ver com esse conhecimento intelectual acerca das nossas obras. Nenhum de nós poderíamos ser salvos por causa das nossas obras. Cada um de nós nos conhecemos. Você se conhece, meu irmão. Eu não estou aqui te julgando porque eu me conheço. Eu me conheço quando estou sozinho. Eu conheço meus pensamentos. Eu conheço a minha maldade. Eu sei do quanto eu posso ser mal. E conheço limitadamente porque Deus não me permite conhecer a minha maldade além do que ele me deixa ser mal. A minha mente não consegue ir além mas a gente sabe que o ser humano pode ser extremamente mal e a gente tem relatos disso. Quanta maldade a gente vê aí fora. E talvez você diz eu nunca teria coragem de fazer isso. Você nunca teria coragem de fazer isso porque Deus não deixa. Ele segura a nossa maldade. Ele nos restringe em certa medida. Então nenhum de nós poderíamos ser salvo a partir desse conhecimento prévio de Deus. Se não fosse a graça dele. Se não fosse a oferta de amor dele. Se não fosse a intervenção divina dele. Nós ainda estaríamos boiando como difuntos em direção ao inferno. Mas pela graça dele os tirou de lá. Porque esse Deus antes de nos tirar de lá já havia nos conhecido na eternidade. E aos que conheceu o que ele escolheu aqui o conhecer tem essa ideia de escolher de ter um relacionamento conheceu de antemão também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho. Predestinou todo mundo sabe o que é predestinar é dar um destino prévio antecipado. Quando Deus nos conhece quando Deus nos escolhe então ele nos estabelece um destino Deus diz vai ser assim e a gente não tem conhecimento disso ninguém tem acesso a esse HD esse SD de Deus esse pendrive celestial que está lá no céu guardado com Deus está no beneplasto dele é acesso exclusivo dele é irrestrito a gente não tem acesso a isso está no conselho eterno dele ele decidiu por si só quem seria estes filhos amados dele nenhum de nós pode se vangloriar disso a única certeza é que a gente só sabe que chegou até aqui porque ele nos trouxe eles nos chamou e a gente a consequência do versículo é essa o que vai adiante os que predestinou a esses também chamou quando Deus lá na eternidade nos conheceu nos escolheu quando ele estabeleceu como é que seria o nosso destino nos predestinando ele estabeleceu também um dia em que a gente ouviria sua voz essa voz que está ecoando desde lá do Éden desde que o homem pecou e vai ecoar até o último dia essa voz que ecoa em todos os lugares a voz do evangelho soa a todos ouvidos muitos rejeitam essa voz muitos ouvem essa voz e se congregam começa a pertencer a uma igreja mas não é desse chamado que nós estamos falando não é do chamado do pastor do irmão do amigo que nos convida para fazer parte de um grupo de uma igreja de uma denominação o chamado que Paulo fala aqui que eu posso falar aos que chamou aos que chamou Paulo está falando a respeito de um chamado eficaz irresistível o chamado que toca no coração na nossa alma que não tem como a gente contra aquilo a gente vai de forma voluntária a gente se curva aquilo e diz é a voz do senhor falando ao meu coração a voz que um dia nos chamou a voz que veio além do convite para o culto veio quando a palavra entrou em nossos corações em nossas almas e nos transformou a esse chamado que Deus um dia estabeleceu para todos nós aos que ele ainda vai chamar ainda chamou muitos e vai continuar chamando outros ele sabe quem são os seus e a quem ele vai chamar e por isso a pregação do evangelho se faz necessário porque é o instrumento que Deus se utiliza para trazer os seus eleitos os seus predestinados a sua presença a salvação possa alcançá-los a esses também justificou o Deus que nos conheceu o Deus que nos predestinou o Deus que nos chamou é o Deus que nos justificou as canções que nós cantamos aqui fala quase todas a respeito disso o peso do pecado que nos fazia andar encurvado neste mundo sem esperança iludido uma esperança que muitas vezes terminava talvez numa noite de alegria terminava num gole de algum líquido que a gente gostava de tomar de repente terminava em uma festa toda essa esperança ilusória que a gente achava que era vida e a gente chamava de vida um dia mediante a pregação do evangelho a gente viu quão horrendas trevas a gente caminhava e pertencia então a voz do evangelho que nos chamou também nos mostrou Cristo Cristo crucificado e morrendo pelos nossos pecados Cristo nos libertando e nos trazendo justificação Cristo se fazendo justiça por nós e toda nossa vergonha e culpa agora nele pregar naquela cruz nos colocando como salvos diante de Deus justificados acolhido a família da fé a esse que justificou aí Paulo vai terminar dizendo que ele glorificou e você pode dizer mas eu não estou glorificado ainda eu lido com um pecado eu sou um cara que ainda comete tropeços eu ainda tenho meus momentos meus momentos de angústias mas Paulo entende assim como a certeza que ele tem que todas as coisas estão contribuindo juntamente para este final glorioso essa certeza que ele tem de que essas circunstâncias contribuem para isso a certeza que ele tem da predestinação da eleição da justificação é a mesma certeza que esse Deus que em Cristo começou a boa obra para nós um dia vai concluir concluí-la um dia glorioso onde que nós então veremos o nosso Senhor e assim como ele é nós o seremos o destino final das nossas vidas a nossa esperança está nisso irmãos eu sei que há muitas alegrias permitidas aqui em nossa pequena jornada nossa peregrinação limitada finita a gente desfruta de muitas alegrias como é bom ter uma família para nos acolher nos abraçar como é bom ter um teto sobre as nossas cabeças como é bom poder trabalhar com dignidade usufruir de tudo isso ter amigos viajar visitar lugares mas nada disso preenche o vazio que somente a presença do Senhor um dia modificou em nossas vidas e nada disso e nada disso rouba o lugar que está reservado para o dia da nossa redenção como é bom chegar em casa naquele dia cansado e deitar no sofá ligar a televisão depois de um bom banho né mas nada disso se compara ao descanso eterno em Cristo Jesus a chegada da nossa salvação completa e aí o que eu tenho para dizer para nós é o seguinte irmãos por mais que sejam dias difíceis para todos nós e a gente se depare com tantos percalços né coisas que a gente às vezes não consegue enxergar com boas coisas acontecendo em nossa vida parece que a gente tem a mania de enxergar muita tragédia né maximizar muitos momentos turbulentos em nossa vida a gente parece que tem essa esse dom né tudo vira uma tempestade um temporal e parece que nossa não acredito que isso aconteceu e a gente vem com aqueles dias difíceis aqueles dias que a gente perde o sono que a gente acorda muito cedo aqueles dias que a gente fica inquieto angustiado e a gente então se pergunta será que isso também está contribuindo para esse bem final Paulo está dizendo sim que todas as coisas estão contribuindo estão concorrendo são talvez esses dias difíceis que nos deixam ainda mais desejosos da nossa tão sonhada redenção são talvez esses dias difíceis que nos coloca mais joelho diante de Deus que nos faz ansiar ainda mais em sermos livres completamente desse cativeiro do pecado ainda aliás a gente já não é dominado pelo pecado mas o pecado ainda está em nós habitando fomos livres graças a Deus da sentença e da culpa a gente não tem mais culpa no cartório lá de Deus mas a gente ainda tropece em algumas coisas e às vezes por causa de algumas decisões nossas às vezes por decisões de outras pessoas a gente passa por dias tão difíceis aqui e talvez seja nesses dias que você possa relembrar relembrar daquilo que de fato Deus chamou você para o lugar onde Ele deseja que você esteja para ser o que Ele estabeleceu que você seja porque muitas dessas tristezas a gente colhe porque a gente quer estar onde não deveríamos estar e por ser o que nós não deveríamos ser aqui está o sentido de fato das nossas vidas e para onde ela vai se concluir é no dia em que nós sermos semelhantes ao Filho de Deus é o dia que a imagem de Cristo estiver visivelmente impregnado em nós de nós não apenas uma visão superficial mas também sermos da mesma espécie dEle sermos semelhantes a Ele afinal Ele é o primeiro entre muitos irmãos que Deus possa abençoar a sua vida que Deus possa trazer consolo e direção no seu dia a dia que diante das lutas você possa de fato ser renovado por Deus consciente de que Ele te chamou com santo propósito você foi chamado segundo o propósito de Deus e se Deus de fato chamou isso vai se concretizar não tenha dúvida disso se você já veio até aqui ou se Ele te trouxe até aqui e se tudo já aconteceu na sua vida tenha certeza que o final está sob o controle dEle na direção dEle e a Ele pertence que você seja continuamente guiado por Deus em todo o tempo e que Ele possa em todo o tempo renovar a sua esperança vamos orar ao Senhor nesse momento